O aumento de 25% para 27% de etanol na gasolina pode também aumentar o consumo de combustível nos carros com motores flex. Mas a nova mistura pode danificar o motor de carros antigos ou importados. A medida é para estimular a indústria de etanol, mas quem perdeu o ânimo foram os donos de carros antigos ou importados. A partir de 16 de março, a gasolina comum ou aditivada pode trazer problemas para esses automóveis. As principais consequências são dentro do motor. Ele pode aumentar com o rosão no pistão, na câmara de combustão, na sede de válvulas, nos anéis. E vai ter um desgaste prematuro. Diferente dos carros mais recentes, que tem peças que resistem mais, Este Puma 1978 pode não se adaptar bem à nova mistura, porque as peças não são tão resistentes. Ele tem, inclusive, um carburador em vez da injeção eletrônica, porque foi projetado para funcionar apenas com gasolina. Embora o preço da gasolina não aumente com a nova composição, os 2% a mais de álcool podem custar mais caro aos donos desses veículos. Vai ser na própria manutenção dele, vai ter que aumentar o período de revisão do carro, para ver se está tudo em ordem. Para não correr o risco de danificar o motor, a solução é abastecer com a gasolina premium, que continua com os mesmos 25% de álcool, mas o preço por volta de R$ 4,00. Motivo mais do que suficiente para o desgosto de quem só pode colocar a gasolina. Mesmo sendo pura, mas R$ 4,00 não dá. Se R$ 3,00 já está pesando R$ 4,00, meu Deus, está caro, muito caro, R$ 4,00 não dá não.